A CIDADE NO BRASIL aqui da cidade, gostei muito da equipe e do treinador, estou disposta a ajudar a equipe com o meu melhor possível. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É bom começar novamente e foi bom ver as garotas que estão se rindo e estamos nos novos sezon. Para novos jogadores, só o gold medal ou o silver vai ser um sucesso? Bem, acho que é muito rápido para dizer o que estamos indo para, mas, claro, gostamos de fazer parte dos bons jogos em 2014 e, espero, podemos fazer melhor do que a última temporada. Que planos para o próximo mês? Nós temos muita preparação, algumas disputas no Stetsin, temos um campo no Chetniewo, onde o time nacional também está, e depois temos um torneio na Alemanha, e depois mais um par de disputas. E depois temos, claro, treinamento aqui. Você apresentaou a treinamento, em muito boa forma. Você está tão apalona, que você pareceu, como você está na praia na Copacabana. Não sei se você é Brazylista, ou... Mas, você está muito boa forma. Como foi com a vacação? Trochę com a vacação. Trochę na pewno treinou antes. E assim passei. Trochę na początku, depois do passado. Trochę no Kevin. E제 semana passei. Foi agradável. A me apresenta. E parties em seguida foi um domain odeiro vou, depois realmente. Foi uma diversão. Em sou mother sim. Ficar com a sim da sua mulher. Agora com ainda me am, mas eu à sesteqias. Logá-gulym儿 nombres e reflexão para hoje com a planuta com os escolh菊? com as pessoas que já vimos na próxima semana, nós concluímos uma conversa e praticamente em 99% se sentiu bem positivamente. Então, nós nos animamos e temos a esperança, que nós nos vemos. Lori, tudo está ok com a saúde? Sim, agora eu começo o treinamento normal, terminou a minha recuperação. Vamos dizer que eu preciso de 100% recuperação, mas ainda preciso fazer duas injecções e espero que depois disso possa dar o melhor para a equipe. Novos season, novas esperanças, o que esperas? Espero que essa temporada será melhor do que outras. A atmosfera na equipe é muito melhor e as garotas estão felizes de volta. Nós temos novos jogadores e espero que com esses novos jogadores e com todo o equipe, nós vamos fazer o melhor score para a equipe e vamos tomar medal. Vamos voltar ao pudor. Claro que nós vamos empruntos. Nós vamos empruntos. Nós temos empruntos, estamos empruntos, nós temos novas humores, estamos empruntos, nos esquecemos, o que foi. Nós vamos muito trabalhar e trabalhar. E o nosso marido se lembrou. E o nosso marido? E o nosso marido? E o nosso marido. E o nosso marido. E o nosso marido. E o nosso marido. que o organizador vai se morar empruntos. Mas o organismo é um grande empruntos no máximo. E o nosso marido. Então eu vou ter uma camada novas novas. Então eu vou ter qualquer outro marido. Porque eu sou sempre. A qualquer um marido. Então eu vou ter um marido. A qualquer uma camada. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.